Estamos de volta com o programa Sala de Imprensa, hoje tendo a graça e a satisfação de entrevistar Golias Júnior, ele que você já conhece com certeza aí de Guarapari, é cantor, é músico, é intérprete e aqui na TV Sudeste já teve aí o programa Golias Júnior e amigos, se hoje nós o entrevistamos porque ele é pré-candidato a deputado estadual pelo PPS. Golias, a gente colocou aí alguns pontos de vista nesse primeiro bloco e eu queria te fazer mais duas perguntas também de aflição clichê do programa, pelo menos para essa série com os pré-candidatos a deputado estadual. A gente está vendo toda essa situação no país, os problemas que a cidade vive são reflexos da nossa gestão a nível de federação, de união, de governo federal, o problema da saúde não é um problema só de Guarapari, problema de todo o país, a educação, enfim. Como é que você vê a nossa gestão a nível de município hoje? Como é que você vê a administração de Guarapari hoje? Eu confesso que eu estou decepcionado, eu esperava muito mais da atual administração e principalmente dos novos legisladores que estão aí, mas seria injusto, Fabiano, eu vou dizer que está ruim ou que está bom, porque eu não estou acompanhando, eu estou sendo sincero, gente, eu não estou acompanhando, entendeu, a fundo os problemas, mas eu vejo os problemas que nós estamos tendo. Agora, por exemplo, a questão da saúde, com falta de remédio, alguns descasos inclusive que têm acontecido, dentro da própria questão do emprego, devido a essa crise que nós tivemos aí, muitos foram para a beirada da praia trabalhar e a fiscalização caiu de pau em cima, aquilo me entristeceu muito, porque como um gestor fecha os olhos, entendeu, para o ganha-pão daquele pai de família que perdeu o emprego, estava na beirada da praia tentando levar alimento para dentro de casa e ele foi negado esse direito dele de trabalhar para si mesmo e tomarem as coisas que ele está adquirindo com dificuldade, aquilo me doeu muito, entendeu, por essa falta de visão que o gestor atual, ele deixou passar, né, isso me machucou bastante, porque se eu estivesse no lugar dele eu faria algo bem diferente, ao contrário, meu amigo, a gestão pública não pode te dar dinheiro, mas ela pode fazer o que, te dar um curso para você melhorar e você crescer um pouco mais, mas não tirar ele, o ganha-pão dele para sustentar a família, entendeu, esse foi o pior ponto, né, que me magoou bastante, foi esse período e que ainda ocorre, né, de vez em quando, né, que na época não era para ter sido feito, ao contrário, era para ter incentivado, entendeu, o comércio informal, porque Guarapari sempre viveu de comércio informal, né, quem segura o comércio é o funcionalismo público, né, de Guarapari, quem segura somos nós, professores, pessoal que trabalha na prefeitura e nos outros órgãos, né, nós é que seguramos o comércio de Guarapari, que fazemos o dinheiro girar. Você falou dos novos legisladores, a gente tem 17 vereadores, inclusive o presidente da Câmara Municipal esteve aqui, ele também é pré-candidato a deputado estadual, e aí a gente tem ali uma boa renovação, alguns nomes mudaram, mudaram os nomes. E eu queria que você falasse também, a pergunta que a gente faz para todos os pré-candidatos aqui, a sua visão dessa Câmara, dessa mudança, se ela foi efetiva, o que mudou na verdade para a população em termos de representação, porque ali está o recorte da comunidade, da sociedade, então, como que você vê essa Câmara atual, o que que isso, em que que efetivamente mudou a mudança que aconteceu na Câmara? Olha, me perdoem, meus queridos conhecidos vereadores, né, vou falar assim, conhecidos, porque eu conheço todos, não tenho intimidade, né, mas entraram, fizeram nada, continuam fazendo nada, e vão continuar fazendo nada, porque eu não vi nada em termos que houvesse, entendeu, de benefício para a cidade, o que que vocês fizeram para a cidade? Eu não vi nada, agora, por trás dos panos existe muita coisa que a gente chega até os nossos ouvidos, né, que não sou eu que vou levantar o tapete. Descortinado. Olímpico, todos os pré-candidatos, você é vindo a ser candidato, né, todos os candidatos, eles têm um reduto, né, onde está o seu reduto, se é que você tem um reduto, onde é que está o seu reduto? Olha, o meu reduto está no coração daquele que quer mudança, o meu reduto está no coração daquele que quer ter voz realmente, o meu reduto está naquele coração que quer ver um seu representante colocar a cara na frente para ser batida e não abaixar a cabeça de peito erguido, esse é o meu reduto. Outra coisa que a gente sabe, e aí, essa é uma realidade, a nível nacional, infelizmente, a nível nacional é escandaloso, a gente está vendo aí as malas de dinheiro para um lado, mala para o outro, né, dinheiro na cueca, dinheiro na meia, dinheiro em qualquer lugar, não é? Exato. Então, a nível nacional, isso é uma coisa absurda. Não é nem nacional, já virou mundial, né? É, não, não, acho que mundial não, porque tem países aí que... Não, não, estou falando, a repercussão já é mundial. A repercussão é vergonhosa, você vai, como eu tive a oportunidade de estar fora do país agora, pela terceira vez, e agora, lá fora, assim, eu sendo bem sincero, a gente tem vergonha de dizer que é brasileiro, porque a gente se conversa com o norte-americano, ele fala o país de vocês é lindo, é maravilhoso, mas como que chegou o ponto de tanta corrupção, e o povo é muito passivo? É isso aí. É, eles dizem aí, alguns deles que eu tive conversado, dizem isso. Enfim, a gente sabe que isso é questão de dinheiro. Você, de onde virão recursos, você vai trabalhar com recursos, vai ter... Fabiano, olha, eu não tenho dinheiro. Eu sempre acreditei que político, ele tem que gastar a sola do sapato. Mas você sabe que tem gente que vai gastar dinheiro. Sim, na minha eleição de vereador, teve um cara que ele gastou, não sei quantos mil, mais de 100 mil reais, eu gastei 2.600, eu tive 101 votos, ele teve 33. Sério? E olha que você me acompanhou, e eu não fiz uma campanha aberta. Eu não fiz, realmente, você não fez campanha. Eu não fiz campanha, mas eu só lancei o meu nome na política, entendeu? Agora não, agora eu vou andar. Eu já tenho contatos lá em Batiba, na Serra, que eu tenho parentes, entendeu? Então eu vou aproveitar os meus parentes para me ajudarem. Agora, eu não tenho dinheiro para nada. Eu não tenho dinheiro para nada. Mas também não quero ficar rico. Entendeu? Uma das coisas que eu vou lutar dentro, né? Porque a gente tem que começar em casa, não é verdade? É cortar algumas mordomias que existem lá dentro. Se eu tenho um salário de 28 mil reais, que é mais ou menos isso, né, deputado? Para que eu preciso de auxílio paletó? Esse é o primeiro ponto. Verba de gabinete? Não, verba de gabinete você tem que ter, mas não precisa ser essa monstruosidade. Você pode reduzir a sua quantidade de assessores, né? Pagando um salário decente para cada um. Então, quer dizer, esse é outro ponto. Auxílio alimentação, que eu não sei quanto, que é uma barba, enquanto o professor tem aí 100 reais por mês. Aqui em Guarapari é um ticket de 30 reais por mês para o cara fazer feira. Na primeira feira que ele vai, já gastou tudo. Se é uma família de cinco pessoas, não dá nem para comprar o feijão direito. Aliás, o necessário. Então, são mordomias. Eu sei que vocês vão falar, porra, o cara é utópico. Mas se eu não colocar a cara na frente e tentar fazer... Pelo menos o seu gabinete? Pelo menos o meu gabinete, ele vai ser um gabinete decente. E outra coisa, eu vou ser sincero para você. Minhas assessoras serão negras e bonitas. Por quê? Agora, são negras competentes, estudaram em escola pública. Você entendeu? Por quê? Por que essa opção? Não é opção. Não é opção. É uma questão de valorização. Como o Bolsonaro falou, meritocracia. Então, eu tenho uma advogada que vai trabalhar comigo. Foi minha aluna. São ex-alunas que chegaram, entendeu? Ao degrau lá em cima, por méritos. Então, por que eu não favorecê-las? Muito bem. A gente chegou aí ao final do programa. Conversa boa. O tempo passa muito rápido. E eu queria que o Goli deixasse aí suas considerações finais, agradecimentos. Fique à vontade. Olha, primeiro, agradecer a você, Fabiano, pela oportunidade de eu estar aqui, na emissora, matando a saudade. Também. E dizer a você, meu querido telespectador, se nós não mudarmos, ou seja, não varrermos o lixo político, nós teremos uma caminhada muito mais árdua do que está sendo feito agora. No mais, muito obrigado, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos vocês e que façamos essa mudança em outubro. Muito bem. Nós conversamos aí com o Olia Júnior, ele é pré-candidato a deputado estadual pelo PPS. Agradecemos a Deus pela oportunidade de mais um programa. Essa televisão está de pé pela graça, pela misericórdia de Deus e por amigos que colaboram conosco. O Fabinho está aqui no controle de mestre e tantos outros que colaboram com a nossa programação. Muito obrigado e até o próximo Sala de Imprensa. Até lá. Sala de Imprensa